Piton com o Luan, Luan com o Piton. Vai pro fundo, faz o cruzamento, o Fagner pega de primeira! Piton agora resolveu jogar no Otero, que bate direto pro gol! Pega e pega, fica o Otero, domina pelo time do Corinthians, o Luan tá na área, bola pra ele, arrumou no peito, bateu pro gol! Foi travado na hora pelo Thalisson, ele ainda aproveita o rebote, encara o lateral Van San. Boa bola do Luan pro Fagner, cruzamento pra dentro da grande era, Cauê esperava, o Renan Fonseca não deixou a bola. E ela vai com perigo, o toque desvia o Rocha, com muito perigo. Chamou a atenção do Thalisson e do João Vitor, agora sim o Otero faz a cobrança, agora tá valendo! E o toque de cabeça por pouco, não vai pro gol! Agora vai! Mas o juiz tá marcando posição, esperar o momento exato, deixa o Piton em ótima situação, deixou, faz o cruzamento pro Luan! Numa dessa, faz o segundo agora! Arrumou, bateu pra dentro da grande era, chegou! E com seis aí, cruzamento feito pelo Otero! Roger tava lá, ajudando a defesa, a bola volta no Gabriel. Elácio! De novo o Gabriel com o Luan, o toque de bola do Luan pra chance do gol do Jefferson! No Rondinelli, dá uma gingada ali na frente do João Vitor, cruzamento! Tomou do Renatinho, jogou no Ramiro e o goleiro já... Ganhou o tiro de meta, a bola não saiu não, hein? Matheus Vital, foi bem o time do Corinthians, o Gustavo tomou! Olha a chance do Luan, era pro Fagner, passou pelo goleiro e o Fagner chuta pra fora! Bate esse canteio, o Fagner! Dallison! Não tirou o perigo, Gemerson! Ficando o Corinthians para a semifinal do Campeonato Paulista! Cruzamento do Vital! Bola lá na área, o toque de cabeça!